Olá galera! Como vocês estão? Antes de irmos para o vídeo, se inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para mais notificações. Confira algumas disputas por heranças milionárias de famosos. Chadwick Boseman Morto em agosto de 2020 devido a um câncer no cólon, o ator Chadwick Boseman não deixou testamento. Em outubro, sua viúva, Taylor Simone Leduardi, entrou com pedido na justiça para controlar a sua herança, estimada em 930 mil dólares, em torno de 5,2 milhões de reais, sem contar a propriedade do ator, avaliada em 3,5 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. Taylor foi nomeada como a responsável pela herança de Boseman. Segundo a publicação americana acessou o BIS, os pais do ator, Leroy e Carolyn, solicitaram serem notificados sobre todos os assuntos referentes ao espólio. Não está claro, no entanto, se eles teriam problemas com a forma como a propriedade está sendo administrada. Gugu Uma das heranças que mais tem gerado repercussão nos últimos anos é a de Gugu Liberato. Ele deixou 75% do seu patrimônio, avaliado em 1 bilhão de reais, para os 3 filhos e os 25% restantes para os 5 sobrinhos. No entanto, Rose Miriam, mãe dos filhos do apresentador, luta na justiça desde que ele morreu para ter a união estável com Gugu reconhecida. Assim, ela também teria direito a uma parte do valor descrito no testamento do apresentador. Maria do Céu, mãe de Gugu, chegou a declarar em entrevista ao Fantástico que os dois não tinham um relacionamento. A ação segue em segredo de justiça. O caso voltou a chamar atenção quando as gêmeas Marina e Sofia tiveram um vídeo que faz parte do processo do inventário vazado. Em um trecho, Sofia diz que a tia, aparecida Liberato, não deixou que a sobrinha comprasse um poache. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho para mais notificações.